Dade, vote limpo. No dia das crianças, elas querem ganhar brinquedos. Saiba agora quais os cuidados que se deve ter na hora de escolher o presente certo. O dia das crianças e o comércio já vive a expectativa no aumento das vendas. O consumidor que vai comprar um presente está atento para não ser enganado e agradar a criançada. A qualidade do brinquedo e o preço. Se vai durar, né? Isso é importante. Eles têm um indicativo de idade. Então a gente observa se está dentro do quadro de idade que ela se encontra, se o presente estimula aquilo que a gente deseja, que ela possa estar aprendendo. Uma vez que a gente tem um neném muito pequenininho, se a gente compra um brinquedo muito pequeno e ela está nessa fase oral de levar tudo na boca, ela pode engasgar com isso. De acordo com o Inmetro, o consumidor deve, no ato da compra, exigir o selo de identificação da conformidade ou selo de certificação. Ele demonstra que o produto atende a requisitos mínimos de segurança estabelecidos em normas e regulamentos. Não comprar produtos no comércio informal. Ficar atentos com os produtos irregulares falsificados. Eles podem conter substâncias tóxicas em sua composição. Antes de entregar o brinquedo para a criança, leia atentamente as instruções de uso que orientam quanto ao uso seguro do produto. Cuidados especiais devem ser observados na retirada das embalagens, que podem ter grampos metálicos, papéis com tintas inadequadas. Observe também a faixa etária recomendada para o produto. Peças pequenas são muito perigosas, se usada por crianças com idades inadequadas. Segurança é a palavra-chave na hora de comprar o brinquedo neste dia das crianças. Caso os pais encontrem brinquedos sem o selo do Inmetro, mesmo nos pontos de vendas legalmente constituídos, a orientação primeira é que não devem comprar o produto. E logo em seguida, denunciar o estabelecimento ao Inmetro. Na hora de trocar o produto, é importante observar que as lojas são obrigadas a trocar o produto apenas se ele estiver com defeito. Mesmo assim, alguns estabelecimentos efetuam a troca só para satisfazer o consumidor. Se a compra foi feita pela internet, vale a pena observar as regras. Quando a pessoa adquire um produto fora do estabelecimento comercial, especificamente por internet, a domicílio ou por telefone, essa pessoa tem, independentemente de motivos, ela tem sete dias como prazo de reflexão para arrependimento. Ela pode cancelar a compra em sete dias. Os bancos de Rondônia foram condenados a tomar providências para prestar atendimento prioritário aos...